A noite vai ser boa, boa De tudo vai rolar, vai rolar Disseram que as pessoas querem se conhecer Se olham e se vejam numa festa genial Na madrugada tem droga rolando um blues Tocando de pequim sem parar Sigo por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Prazer em estar contigo Um brinde ao destino Será que o teu signo vem a ver com o meu? Vem brincar comigo depois que a festa acabar Na madrugada tem droga rolando um blues Tocando de pequim sem parar Sigo por dentro uma força vibrando um blues A energia que emana de todo prazer Na madrugada tem droga rolando um blues Tocando de pequim sem parar Sigo por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer De todo prazer De todo prazer Tocando de pequim sem parar Obrigado.